Boa terça-feira! Hoje eu estou aqui somente para mostrar-lhes e atualizar-lhes a respeito das novenas aqui da paróquia da Vila Operária, da paróquia de São José Operário, onde acontece semanalmente as novenas dirigidas à Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Bem, a situação é a seguinte, a igreja está novamente aberta, mas está suspensa as novenas que aconteciam ao longo dos dias de terça-feira. Acontece que esse período agora, a paróquia está em festejo e vão abrir uma concessão para que aconteça uma novena só à noite. Me parece que de sete às oito horas da noite. Então é isso, foi reaberta a igreja, mas olha, o movimento continua quase que zero. Eu vou aproveitar para dar uma entradinha na igreja para os devotos de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro possam rever e matar um pouco da saudade aqui das terças-feiras na novena de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro. Aperto Obrigado. Aquele Cristo lá na frente é lindo, vale a pena ver de perto. Aquele Cristo lá na frente é lindo. Ação de José ao pé tá árduo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ação de José ao pé tá árduo. Talvez matarem um pouco da nostalgia. A verdade é que ainda demora um pouco a normalizar. Ainda eventos aqui da paróquia. Olha a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E é diante da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que eu venho a desejar-lhes uma terça-feira cheia de otimismo e boas notícias. Otimismo sempre. Beijos. 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 Beijos.